Deixa eu ver como é que foi minha tabela de novo, calma. Olha a merda, cara. Porra, eu sou muito burro, cara. Calma, olha só. Ó, eu coloquei a tabela da seguinte maneira. Pô, o fato de eu coloquei o Galo campeão, tá ligado? Porra, o Atlético Mineiro tá de brincadeira. Parecia muito que ia, né? Ó, eu botei hoje. Vamos lá. Olha só, faltando exatamente oito jogos pra acabar a competição, beleza? Eu coloquei o Atlético Mineiro líder, tá? Não deu certo. Palmeiras é o líder. O segundo eu coloquei o Palmeiras. Não, é o Inter. Flamengo em terceiro. Não, é o Corinthians. Corinthians em quarto. Não, é o Flamengo. Tu vê que é detalhe, né? Tu vê que é detalhe também, tá ligado? Tu vê que o pai, ele... Porra. Lembrando que esse vídeo foi feito em abril. Talvez até em março, viu? Mas, tudo bem. Em quinto, eu coloquei o Red Bull Bragantino. Aí, de fato, foi um grande erro. Eu achei que, por acaso, uma empresa bilionária de energético fosse colocar dinheiro no clube. Não colocou. Tá com os mesmos caras aí. Se vai, é pior, né? Em sexto, eu coloquei o São Paulo. Em sétimo, o Fluminense. Mas tá em quinto. Em oitavo, o Botafogo? Eu coloquei o Botafogo em oitavo, porra. Ou seja. Ou seja, hein? Eu coloquei o Botafogo em oitavo, porra. Em nono, Fortaleza. Fortaleza tá em décimo. Olha. Ó, ó. Pega a visão, bobo. Vai. Atlético Paranense, eu coloquei em décimo. Tá em sexto. Inter. Pô, o Inter foi a grande surpresa da competição aqui. Desculpa. O Inter tá muito bem. Aí, depois, eu coloquei o Santos e o Cuiabá. O Cuiabá tá em décimo sétimo. Eu tô todo fugido. A zona de rebaixamento eu coloquei. Havaí, Juventude, Goiás. O Goiás também não... Bom, galera. É isso, então, né? Eu errei tudo, cara. Tá bom? Eu admito. Será que eu fui bem na Série B de novo? Eu tô acompanhando a Série B. A Série B, ela é... Ela é traiçoeira pra caralho, hein? Ó, a Série B eu coloquei da seguinte maneira. Puta que pariu. Já tô vendo, cara. Sério. A Série B é bizarro o que eu fiz. A Série B é bizarro o que eu fiz. Bizarro. Ó, quer ver? Foi legal? Campeão, coloquei o Grêmio. Três meses atrás. Nessa época, o torcedor do Cruzeiro vai concordar comigo. O Cruzeiro tinha contratado o zagueiro Sidney, pô. Qual é, cara? Pelo amor de Deus, tá ligado? Pelo amor de Deus. Porra, o lateral do Cruzeiro era o Pará, pô. Qual é, mano? Tá ligado? Aí eu tava... Porra, é foda, irmão. Era difícil, pô. É difícil pra caralho, pô. Beleza. Segundo lugar, Cruzeiro. Não tá compartilhando a tela? Que tela, irmão? Tá ouvindo minha voz? Tu é surdo, porra? Me ouve? Consegue acompanhar o texto? Se ele for surdo, eu vou ficar fugido agora. Cruzeiro em segundo. Pô, não fugiu muito, né? Vasco em terceiro. O Vasco tá em quarto. Perigando, né? Em quinto lugar... Não, em quarto lugar, aí vem o meu primeiro grande erro. Em quarto lugar, eu coloquei o CSA. O CSA que tá em décimo sétimo. Caralho, sabe qual é a parada, irmão? Ali foi um voto cult. Puramente cult. Tipo assim, pô. Pô, irmão. Tipo assim, teu time tá há tanto tempo na Série B que tu acha que tu sabe pra caralho de Série B. Não sabe. Pelo Vasco já tá há tanto tempo nessa merda, eu me tornei um sommelier de Série B. Eu falei, cara, eu sei o que eu tô falando. CSA em quarto. Toma. Em quinto lugar, o esporte. De momento, tô correto. Toma. Em sexto, Guarani. Pô, o Guarani tá em décimo quarto. Em sétimo, o Bahia. Pô, caguei no Bahia. Desculpa o torcedor do Bahia, viu? O torcedor do Bahia que tá cagando e andando pra mim, tá? Mas... Em oitavo, cara, eu coloquei... Meu Deus do céu. Coloquei o Náutico em nono, pô. O Náutico é o Lanterna. E segue uma série de atrocidades, né? Eu errei todos os times da... Eu errei todos os times da zona. Ponte Preta, Tombense, Novo Horizontino e Criciúma. A zona é CSA, Operário, Brusque e Náutico. Mas é isso, tá ligado? Tipo assim, volto a repetir o que eu sempre falo aqui, beleza, amigão? Eu falo merda. Falo. Talvez eu seja um dos grandes expoentes na falação de merda do Brasil. Beleza. Tamo aqui. Tamo junto. Agora, eu sou o único que revisito as merdas que eu falo. O que mais tem é gente fazendo merda. Agora, eu quero ver os caras voltar e mostrar as merdas que falou. Ah, olha aqui. Eu falei merda aqui, 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 aqui. Eu falo aqui com orgulho. Eu sou merdeiro, galera. Eu falo merda pra caralho. Ninguém repercute as próprias merdas. Aqui eu falo e repito. Toma. O Criciúma foi rebaixado no Catarinense, irmão. Desculpa. Desculpa o torcedor carvoeiro. Mas o Criciúma não me permitiu torcer pro Criciúma. Agora, é cruel, né? A conta que o rapaz fez ali é bastante cruel. De que eu acertei uma posição da tabela de 40 times, né? 20 da Série A, 20 da Série B. Eu só acertei um. É o Sporting quinto. Mas calma. Calma que eu ainda posso errar ou acertar. Na verdade, eu não fiz todos exatamente, né? Deixa eu ver. Não, botei o Londrina em décimo sexto. Sampaio em décimo quinto. Chape em décimo quarto. Caralho, eu errei por um, velho. Vila Nova. Vila Nova? Não, eu também errei. Ah, foda-se. Ah, foda-se também, irmão. É isso, tá ligado? O bagulho não é sobre acertar. É sobre tentar acreditar, né? Complicado.